Alô, compositores! Alô, família imperial! O meu sorriso! O meu sorriso! É pra vocês! E como minha escola, a subrogriosa, a respiração, a espiração, a espiração, a espiração, a espiração, a espiração! Alô, compositores! 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 A África, África, o país sempre vai desistir Então nós vamos nessa vida, a Ilha, África é o lugar Nunca eu te vou confiar, minha cura tão sonhada vai chegar E hoje é hora da apresentação, vamos voar e semear Para conhecer todo esse sinal, vindo na escola, a surrogulosa Que não é pra os males se escutar, a força da vida que está Nessa receita eu vou mostrar, chegando ao Iberio, cheia de esperança A Iberio é o banco, cheia de esperança, a cura pro mundo, o estado do amor A comunidade é o banco, cheia de esperança, a cura pro mundo, o estado do amor A comunidade é o grupo, que não é pra os males se escutar, o whatsim ben jantar E hoje é hora, me daria para ser meio falado por essa E com meus misterios da cabeça. Canto eu quero calhar, o banco, cheia de esperança E agora eu desde o momento que nós somos as muitas E no ar, com os espéus, olhos de gênero, pessoas de magia E preparado só na folha do violão E no catenoria, enquanto poder, facilidade E no ar, com os espéus, a proteção dos olhos E lembra que chegou até essa banquinoza E no catenoria, enquanto poder, facilidade E no cinquentão. No catenoria, enquanto poder, facilidade E no ar, com os espéus, a proteção dos olhos Viver de nada, do convite em tudo Com a África, África Um país que vai resistir Assim, é hora do Brasil Pra ser bom Vamos juntar e ceder A natureza também te ensinar E vai deixar a sombra que gosta Que é da piscada e se espantar A força da vida que está Essa receita eu vou mostrar Chegando ao império 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 Que é da piscada e se espantar 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 Que é da piscada e se espantar